Biologia de Bolso apresenta retículo endoplasmático não granuloso. Neste retículo endoplasmático não há ribossomos aderidos às membranas. Neste retículo endoplasmático não granuloso é responsável pela síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteroides, que ocorrem no interior de suas bolsas membranosas. As células do fígado, por exemplo, têm retículo endoplasmático não granuloso abundante, uma vez que são capazes de alterar e inativar substâncias tóxicas, facilitando sua eliminação do corpo. Outros exemplos são as células das gônadas, que produzem os hormônios sexuais. Esses hormônios esteroides são sintetizados no retículo endoplasmático não granuloso dessas células. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende Biologia em 90 segundos.